Ao todo, serão 11 quilômetros de percurso pelas ruas da Capitão. A edição número 19 do Bora de Bike, que acontece neste domingo, marca o início das comemorações do aniversário de Goiânia. A cidade, que tem cerca de 80 quilômetros de ciclovias, tem feito crescer o número de magrelas nas ruas. Tanto que todos os dias tem grupos de pedal em diferentes pontos da cidade. De domingo a domingo, tem gente pedalando em Goiânia. É aqui que eu me distraio, é aqui que eu me exercito e faço amizades e mantenho as que já tenho. É aqui meu parque de diversão. Mas não é preciso ser atleta para participar do Bora de Bike, não. Basta gostar de pedalar sob duas rodas. O seu Edson é um exemplo. Ele pedala 20 quilômetros por dia, sempre na ciclovia e com toda a segurança. Sempre eu trago a água, porque é importante hidratar, ainda mais com esse clima seco, né? E precaver dos acidentes. Tem o capacete, a luva para não doer a mão. E antes é uma ciclovia, não é misturado com o trânsito. Por falar em segurança, a Pedalar exige alguns cuidados. O Fernando tem uma loja de equipamentos para ciclistas e garante que cada detalhe é importante para proteger o ciclista e a bicicleta. Se você equipar, você vai ter uma garantia que caso acontecesse algum acidente, você não sofreu nenhum dano, entendeu? Segundo o prefeito Iris Rezende, essa parceria da Record TV com a Prefeitura de Goiânia quer conscientizar a população para a importância do exercício físico, da qualidade de vida e incentivar o uso dos espaços públicos. A Record está vivendo esse sentimento de uma população dos mais humildes, aos mais potentes, dos empresários, dos operários, da população de mestres, de alunos, vivendo esse sentimento e promovendo acontecimentos para engrandecer a comemoração do aniversário de Goiânia no próximo dia 24 de outubro. O Bora de Bike já faz parte do calendário do povo goiano. Já pedalou por várias cidades do estado e em Goiânia quer reunir, além dos apaixonados por pedal, também as famílias. Afinal, o passeio é para os vovôs, jovens, crianças e adultos. É um evento que não é uma competição, é um passeio ciclístico, são 10 quilômetros, num lugar emblemático, o lugar onde iniciou a nossa cidade, que é Campininha. Então, vai ser um evento muito bacana, nós convidamos a toda a população para que possa prestigiar mais esse grande evento, a 19ª edição do Bora de Bike. O percurso de 11 quilômetros começa às 8h30 da manhã no Parque Campininha das Flores, em Campinas. Depois passa pela Avenida Padre Wendel, Sergipe, Rua 4 de Novembro, Rua 3, Marginal Sul, Avenida Benjamim Constant, Avenida Perimetral, Rua 504, Rua Senador Jaime, Avenida Bernardo Saião, Leste-Oeste, Avenida República do Líbano, Independência e 24 de Outubro, Alameda Progresso, Padre Wendel, retornando para o Parque Campininha das Flores. Estamos a cada dia nos aproximando mais do ciclismo, fazendo a integração dos veículos com a bicicleta na cidade. E para pedalar todos os quilômetros com saúde, o doutor Frederico dá as dicas. O ideal é que todo atleta, no caso ciclista, ele possa realizar alongamento da perna, do joelho, da coxa, do seu quadril, da coluna cervical, do ombro, do tronco, para que ele evite as lesões articulares. Então, ele pode evitar a osteoartrite, ele pode evitar tendinites, bursites e hérnia de disco. Se ele não se preparar, ele está sujeito a ter lesões, principalmente o atleta de fim de semana, que não fica na academia durante a semana, tendo um condicionamento muscular adequado. Lembrando que ainda dá tempo de se inscrever. O Bora de Bike é amanhã e as inscrições se encerram hoje, no site www.boradebike.com.br. Os primeiros 1.500 inscritos vão ganhar um kit com mochila, camiseta e garrafinha d'água.